Música Presidente da República considera posição timor-leste a ajuda o povo Mianmar. Presidente da República, o Zyramjorta, Atetem, apelo nebeni hatoba, junta militar e a Mianmar, o de rapar o conflito no ovo povo gig. Tiro horta, povo Mianmar contente o declaração ne, no sente solidariedade macaz, rússia e timor-leste. Tamanê o horta se continua timor-leste na posição ne, para o povo e a Mianmar, a nessa nossa posição relação com o Gaza. Bom, impacto positivo, mas o povo em Mianmar contente, sente solidariedade macaz, rússia e timor-leste. Impacto positivo, mas o jornal Washington Post, Atetem, Timor-leste, Voice of Conscience, e a South East Asia. O outro bem acontece, e a minha irmã, e a Zulu, que acontece a Timor-leste. É uma colhia, lá a batida. Depois Santa Cruz, mais dia, andamos ao governo, para começar a colhia. E saí de Macauvalo. A Ovalo de Itapelo, para militares, diziam, favor, para, ona, ou, imenia, ema, raça. Atum de Aquilat. E, antes, eu colhia-me, logo, que dá, entrega, rã, tiona, renda, tiona, deserta, batalhões. E, líderes militares, não é raça, e nem a raça eu colhia. Foi, ainda, a ONU, nem a tete. Diapliu, e tamalou diálogo. Então, diapliu, rã, duri, diálogo. Então, continua a posição, ainda, né? Nessa, most, posição, em relação à bagagem dos Mianmars, dito. Foi na Lais, na Junta Militar Mianmar, rã a demonstração, rode contra a declaração, presidente, república, Nian, nebe russo, soldado, Sira, atu, rapara, ouro, Sira, Nian povo. Selina Lopes, Agustino da Costa, Xiamen.